Hoje é dia de sorrir, de gargalhar e se distrair Nesse programa tu vai ver, vai ter sempre um laroê Queremos divertir você, é só chegar e ligar a TV Esse programa é um fusoê, meu encontro é com você Este é o Aue na TV Priscila, cadê você? Eu vim aqui só pra comer Priscila, cadê você? Eu vim aqui só pra comer Meu Deus do céu, me desculpa gente, é porque a produção não me avisou Entendeu que o programa já tinha começado a lutar Eu tinha ido no banheiro, eu tinha ido no banheiro Tava cagando, foi Cagou na, cagou na, cagou na Não, eu fui fazer o número um, foi o dois não, foi o dois não, foi o um Tá certo gente? Sejam bem-vindos a mais um Aue na TV Esse programa que todo mundo ama, tá certo? Eu sou a Priscila Vandevu, a sua apresentadora E o programa hoje vai pegar fogo, vai ou não vai plateia? E a minha plateia só tem o que? É tudo puta Olha, a mudinha tá aí, a mudinha? Não, 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 não Tá com problema, viu mudinha? Olha, vamos fazer o seguinte gente, hoje o caso tá babado, o programa vai pegar fogo, tá certo? O caso é o seguinte, porque uma vizinha veio reclamar que a outra fica fazendo fogo enquanto ela estende roupa, entendeu? Então o caso de hoje é esse que tá aparecendo aí embaixo, veja qual é a mesma produção que eu até esqueci de novo Pare de queimar lixo perto do meu varal, tá certo? Vai pegar fogo ou não vai? Não! Poxa, então eu entro em descontradição, em contradição vocês E vamos falar com a nossa psicóloga, Dona Dione Ô Dona Dione, Dona Dione, eu tô falando com a senhora, meu Deus, é retardada, é produção Dona Dione, Dona Dione, eu tô falando com a senhora Oi, é comigo, é? É com você mesmo, minha filha, como é que você começa o programa pegando nos peitos, Dona Dione? O peito é natural, todo mundo tem, você tem a mulher que tá assistindo, todo mundo tem peito Não, o seu peito é o que? É natural Eu sei Que nem um copo de tang Eu sei Ô Dona Dione, a senhora tá preparada pro caso de hoje? Olha, eu queria antes dizer que meu nome é Dione Diasepina, moro em Abreu e Lima, eu uso vaselina E sou da matina E sou da matina, olha Eu também queria fazer outra reclamação, antes de falar do tema de hoje, que é um pouco menos interessa o tema de hoje Eu queria realmente reclamar mais uma vez dessa abertura Essa abertura não me incluiu no programa Eu acho assim que a defasagem da equipe tá muito grande, aqui faltando pessoas pra editar um programa Que eu já gravei uns 15 programas Não tem imagem minha pra botar nessa abertura, ô Dione? O que tá falando de defasagem aqui é beleza, que as pessoas que vem, é tudo feio Os convidados aqui, eu queria até que mudasse o esquema de que convida as pessoas aqui pra vir Que passa uma van nas comunidades e botando o povo dentro da van e trazendo aqui pro estúdio Puxando, quem tiver história pra contar, vai dentro dessa van Tem que mudar isso Bacana, o que eu tenho que mudar nesse programa é o tempo que eu converso com a senhora no começo As pessoas que vem aqui não parece não, mas são seres humanos Eu sei, vamos cortar ela que eu acho que essa psicóloga, com certeza essa mulher tá pegando alguém Eu quero saber do tema, que eu vim aqui pra avaliar o tema, que é o tema, qual é? O tema, a senhora me pergunta porque sabe que eu não sei né O tema é pare de queimar roupa perto do meu varal Pare de queimar roupa? Que que é essa doida que não até queimando roupa? Pare de fazer... Pare de queimar lixo Vou colocar fogo perto do meu varal Tá aí embaixo Hoje vai ser tudo pro programa hoje, eu vou ficar ali assistindo Vamos chamar, vamos chamar... Esse apresentador é doido Primeiro eu queria chamar a reclamante, tá certo? Pra gente entender o que é que tá acontecendo Então eu vou chamar Dona Sônia Suzinhos Dona Sônia, entre por favor Dona Sônia, aplausos pra terra, por favor Por favor, batam umas palmas pra mim Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito aplaudido Oh, meu Deus Mulefeia As vaias que vocês estão falando É apenas... Uma vaia que vocês dão pra mim É o aplauso de um fã frustrado Ai, 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 mulefeia do carai Plateia, por favor Ai, 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 véia feia do carai Plateia, por favor Olha, realmente eu tenho muito a reclamar hoje aqui neste programa Porque eu estou passando por uma situação muito séria Eu sei, meu amor Eu sou uma dona de casa Eu sou uma dona de casa Eu gosto das minhas coisas tudo limpinha Eu sei Minha roupinha toda Olha, as minhas roupas brancas ficam um coco de tão limpa Olha Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu perguntar uma coisa, senhora Pra gente começar a entender o caso A senhora veio reclamar que sua vizinha Quando a senhora estende roupa, ela faz fogo, é isso? É, fica queimando lixo no quintal dela Que é juntinho do meu Então vem aquela fumaça toda E estraga todo o meu trabalho Certo Amaciante Não é hemorróida, não Amaciante custa dinheiro Eu sei, eu entendo A senhora já chegou a conversar com ela? Já conversei com essa nozenta Essa cebosa Continua fazendo a mesma coisa Todo dia ela varra o quintal dela Porque ela tem um monte de pé de manga no quintal Certo Aí amanhece cheio de folha no chão Aí ela junta Ela vai, junta tudo E espera eu estender minha roupa Então quer dizer, é por implicância É por implicância que ela faz isso Certo Eu acho que é por implicância, né? Certo Ela não é surda que eu já dei bali várias vezes Certo Eu já escolhi ambei Já disse horrores com ela E ela nem liga Ela continua tocando fogo É, Brasil vocês estão vendo, né? Que realmente é por implicância Porque ela disse Que ela junta No lugar de apanhar o lixo Ou fazer o fogo Antes dela estender a roupa Ela espera ela estender a roupa Pra poder fazer o fogo, né? É verdade, é verdade E a senhora já tentou conversar com ela E nada Já tentei Eu só não fui Eu só não parti pra agressão Porque eu sou uma mulher fina Você é fina Finíssima Eu sei Eu tô vendo E assim, a senhora já pensou assim Porque tem aquele ditado, né? O incomodado é que se mude A senhora já pensou em se mudar? Não, eu não preciso mudar Porque a minha casa é própria Enquanto que a dela é alugada Ah, então no caso Quem teria que se alugar É ela, não é verdade? Certo Eu já fiz queixa até pro dono da casa E o dono da casa disse que não pode fazer nada Porque ela paga o aluguel certinho Mas o ditado é Os incomodados é que se mudem, né? Não, mas acontece que Eu moro em casa própria A senhora até avou, foi? Eu pensei que era só as câmeras daqui que te avava Os atores também travam, né? Na verdade, eu moro em casa própria Não tem porque eu mudar Eu sei A gente vai fazer o seguinte Eu pedi pra que sua vizinha viesse Tem algum problema? Tem, né? Se ela não vinha com agressão pro meu lado No caso, a senhora se controla Se ela tiver peito pra me encarar E escutar minhas meias verdades Certo Eu vou falar mesmo Eu tô tão chateada, Priscila Eu sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou aí conversar com a senhora Entendeu? E enquanto isso vai faturar Eu vou aí conversando com a senhora Tá certo? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa Veja só E atenção você que tá com problema De fazer aquela fezinha Mas não é no jogo do bicho, não É o popular cagar A pessoa você que não consegue cagar Usa ele Supositório já vai É só um empurrãozinho E já foi Tu vai se cagar todinha Sim, minha filha Mas por que você não mete a mão na cara dela? Mas é porque eu sou uma pessoa muito... Não, meu amor Mas nesse horário, nessa hora Não tem gente fina, não E outra coisa, minha filha Dá vontade não é nem de dar uma tapa na cara dela, não Dá vontade de meter a gilete E fazer uma periquita na cara dela A senhora, a senhora... Agora me diga uma coisa Ela é feia ou é bonitinha? Ela é horrível Ela é horrível Horrível Então quer dizer que a cara dela é... Parece a cara as carrancas do Maranhão A senhora... Eu fico até passada Porque assim, eu no lugar da... E outra, ela é envolvida com marginais Olha, eu no lugar da senhora não tinha marginais certo mesmo Ah, já voltou? Foi produção Já voltou Peraí que eu vou voltar para o meu estúdio Para continuar conversando com a senhora, tá certo? Ó, gente Eu vou chamar agora a vizinha dela Para a gente poder entender o caso E tentar dar uma solução para esse problema, tá certo? Então por favor que entre Ela é minha xará também Dona Priscila Por favor, dona Priscila Pode entrar, meu amor Olha que mulher Que putaria do cara é essa mulher lavando minha roupa em casa Ah, você estava lavando roupa na sua casa? Lógico, eu tenho culpa se tu saiu Agora, quando eu estou lavando roupa na minha casa Você começa a queimar seu irmão duro E a minha roupa fica fedendo Lógico, toca o fogo mesmo, pirraia Por que você não botou fogo lá para a sua roupa ficar fedendo? Ah, tu comprou a rua, vem Quanto que eu vou comprar ela de segunda mão, diz aí Olha, peraí Deixa eu tentar conversar Deixa eu tentar conversar Vocês já perceberam que a vizinha é baixa, né? Que ela já começou Baixa o caralho Me tiraram de casa, mano Olha, por favor, eu peço que a senhora Olha, eu peço que a senhora não fale palavrão Vai, adiante logo, adiante Eu peço que a senhora não fale palavrão aqui nesse caralho, por favor Na verdade, ela não é baixa Ela é subir terra Eu sei Olha, dona Priscila, o que é que está acontecendo? Ela está se queixando Que a senhora, toda vez que ela estreia de roupa, a senhora faz fogo Essa velha é muito mal coisada Mal coisada Mal comida da vida, ninguém quer comer, aí fica a distração coisa à toa Meu amor, porque você não sabe a quantidade de boi que eu tenho Corre o lixo da porta dela Certo Ela evita de lavar roupa Mas veja só Por que você não apanha o lixo em vez de queimar? É porque o carro do lixo não passa lá na rua da gente, não Ela sabe Passa, Priscila, passa Não passa o carro, o caminhão Porque a rua é apertadinha Mas o gari vem Com o carrinho de mano Ele vem, mas não entra no beco Recorre o lixo Só com fogo mesmo Olha, ela não deixa nem eu falar, Priscila Olha, eu estou vendo aqui Para você ver a passaria com essa mulher Olha, assim, toma Os pegadinhos tem lençol raigado que eu botei no fogo Olha, é Brasil, veja só Ainda estou com fogo no meu lençol Cada buraco dá para o resto no lençol Mas... Olha Tá vendo, Priscila? Isso é Você vê aqui Você vê aqui que a de cá é bem calma A de lá já é mais baixa É porque verdadeiramente eu sou uma pessoa fina Sim, vai demorar muito Ainda vou tratar a galera do meu marido Olha, não A gente vai acabar nosso programa já já Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa Por que você não tenta? Ainda, Priscila, eu gostaria de segurança para sair daqui Porque ele está na minha sala Não, olha Nosso compromisso é com a senhora da porta para dentro, viu? Dá a porta para fora aí A senhora já sei Que velho que não tem o que fazer Entendeu? Priscila, realmente Olha, dona Priscila, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ela Não tem nada que você possa fazer para amenizar essa situação com sua vizinha não, meu amor? Vem tocar fogo nela e na casa dela Vem, ameniza Mas não já tocaram fogo não Ela Só falta tocar fogo na casa dela Porque nela É uma baixaria Apagaram na palada Eu estou vendo E a senhora mantém muita A calma, né? A minha calma, entendeu? Porque se fosse eu Eu já estava Isso é uma barraqueira Vai vir na rua Na porta do outro Fazendo fofoca da minha vida Quando vai na minha porta Você toca um foco Eu faço fofoca da sua vida Eu toco fogo mesmo O que eu digo é a verdade Que na sua casa vive cedo e maloqueiro Tá vendo? Na casa dela vive cedo e maloqueiro Bandido, traficante Entendeu? Olha É o tipo de gente que ela se junta É de peito e maracujá Dona Sônia, olha Peito de maracujá não, meu amor Dona Sônia, veja só Gente, olha É realmente Coisa mais linda Quando a prod... Véia feia do caralho Quando a produção traz esse tipo de gente aqui E eu tava em casa fazer minhas coisas Chegaram na minha porta me chamando, não vê? Olha, quando a produção traz esse tipo de gente Muito baixa no programa Realmente fica difícil da gente controlar Ah, sabe pra se lascar também Quando sou baixa não, viu? Olha, a senhora tá querendo arrumar um problema já comigo Olha, realmente Problema Problema a gente resolve A senhora pode conhecer o marginal que for Cuidado, meu senhor, do seu carro passa também Olha, meu filho, eu vou faturar agora Antes eu vou dar na cara dessa mulher Olha, que nada, querido Você tá pensando Você tá pensando Você é o quê? É muita 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 Abre o chuveirinho Hora do banho Eu vou me lavar É isso mesmo, meus amores Olha, eu queria apresentar pra vocês Um novo comerciante aqui do programa Aue na TV Que é o sabonete Pau de Sebo Um sabonete, gente Pra você Você mulher que gosta de se sentir sempre cheirosa Você mulher que gosta de cuidar da sua higiene pessoal Chegou ele O sabonete Pau de Sebo Esse é bom, viu? Inclusive a minha produção Toda a minha equipe aqui do programa Só usa ele Olha aí Nossa psicóloga querida Usando sabonete Pau de Sebo Então quer tá sempre cheirosa Quer tá sempre gostosa Comprar ele Sabonete Pau de Sebo Eu vou pegar o meu sebinho Agora Gente, tenham calma Gente, tenham calma 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 Parem vocês duas Duas pessoas Olha Priscila, realmente eu estou horrorizada Uma pessoa que nem você Fina Olha, não meu amor É porque assim A gente é fino até um certo ponto Eu vou fazer corpo de delito Mas tem Esses tipos de gente que é folgada A gente tem que meter a mão na cara mesmo É porque é o seguinte Eu mantenho o couro até um certo limite Mas depois que o meu couro Entendeu? Ele pega fogo Não tem não Priscila Priscila, eu posso dizer uma coisa Diga meu Haja com dignidade Qual é a câmera que eu posso falar? Essa do meio Pra qualquer uma vai queimar de qualquer jeito É assim, olha Olha pra isso Pra dar um close up Coisa feia Dermilíde Se você agir com dignidade Você pode até não consertar Sangue de Cristo Mulher feia do caralho Mas tenho certeza de uma coisa Aqui na Terra Haverá um canalha menos Um abraço Parece um gabirute cascante Olha, psicólogo Eu vou pedir pra que a senhora Encerre o programa Dando o seu parecer Tá certo? Você viu que realmente é um caso difícil Porque a de lá Não quer realmente fazer as pazes Com a de casa É baixa Manda essa puta gorda caminhada Bem Entendeu? Então Priscila Eu tô tão cansada Entendeu? Eu acho assim que Eu moro em Lusvieiro Que é o bairro chique Aquele fino Entendeu? Eu moro numa cobertura Finíssima Aí chego aqui Eu convivo com esse Com essa qualidade Com esse tipo de gente Com essa qualidade de gente Ela manda as parafitas Então olha Eu me sinto assim até sem força Também com esse corpo Pra opinar Pra opinar A respeito de gente tão baixa É muita baixaria Não sei como ela não pula Em vez de andar Pessoal Esquece É que hoje eu conquistei tudo Com muito esforço Mas que eu já fui pobre um dia Faz tempo Com esse cabelo Tá vendo? E eu tinha uma vizinha Que tocava fogo também No dia que eu lavava minha roupa Certo E a cara dessa sujeitinha Do cabelo pichainho Devia ser bem a mãe dela Coitado Olha só Fogo fogo mesmo Eu hoje vou Não vou dar minha opinião Profissional Não vou Minha filha A senhora Até meu cabelo voou Eu vou dar a opinião Pessoal mesmo Porque eu senti na pele O que é essa doida Que tá falando aí Bastinho Nem que chegou Que ela pensa Que ela tá sussurrando Ela pensa Que ela tá falando Algum segredo Ela tá sussurrando Eu vou Falar E eu mesmo Vou dar na cara Dessa sujeita Do cabelo ruim Porque eu não se toca Fogo Tô morrendo de medo Toco fogo mesmo Vamos fazer Olha Tchau Pare Me psicóloga Tchau Pare Produção Produção Segurança Contenham elas Segurança Por favor Contenham elas Contenham elas Contenham elas Contenham elas Contenham elas Segurança Bota pra fora Por favor Agora você Para de tocar fogo Na roupa dos outros Vai matar A catinga Eu lhe apoio Segura Bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora Isso Calma Calma Ai meu Deus do céu Vai quebrar os estúdios Todos Meu Deus do céu Bota pra fora Não Pode mandar mesmo Isso Olha gente Vocês viram que hoje O programa O pessoal ficou a flor da pele Tá certo O negócio realmente Pegou fogo É porque quando a pessoa É baixa assim Consegui desovar Consegui desovar Conseguiu minha filha Olha difícil Não foi hoje Eu quero um aumento Eu quero um aumento Difícil hoje Tá certo Eu vou encerrar por aqui Porque ela tá querendo Quebrar a porta A porta do estúdio Ai meu Deus Eu vou dar Peraí que eu vou também Beijo meu amor Peraí eu vou pegar Essa sujeita também Ai meu Deus